Enfim, senhor presidente, por que o governo não aceita votar a regulamentação da Emenda 29 como prioridade nesta Casa? Por que se recusar a atender a população do país naquilo que para ela é essencial? A saúde do povo deveria ser a suprema lei e não é no Brasil. Eu repito que o modelo de saúde pública é debatido em vários países do mundo, porque a crise da saúde não é vivenciada apenas no nosso país. Ainda recentemente, nos Estados Unidos e na América do Norte, um grande debate se travou. Nós estamos debatendo aqui há tanto tempo, mas não concluímos. Esta regulamentação da Emenda 29 veio com muito atraso. Pela Constituição, nós deveríamos ter apresentado essa regulamentação há muitos anos. Chegou a Dorteão Viana, aprovada por unanimidade no Senado Federal, levou o tempo para ser apreciada na Câmara dos Deputados e, quando se deliberou sobre ela, a alteração produzida mediante substitutivo aprovado a compromete. A proposta que chega da Câmara ao Senado sobrecarrega ainda mais Estados e Municípios e desonera a União das suas responsabilidades. A proposta aprovada aqui do atual governador Tião Viana significaria uma transferência da parte da União em 2011, se o projeto estivesse em vigência, superior a R$ 100 bilhões. Portanto, R$ 30 bilhões a mais do que pretende o substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados. Portanto, eu vou conceder a parte do senador Mozarido Cavalcante. É a razão da nossa insistência aqui. Teremos que abordar esse tema todos os dias. Não importa que se cansem. Porque há, de pobre, a prorrogação da desvinculação dos recursos da União, DRU, e nós propusemos ao governo exatamente uma barganha de honestidade. Retiramos os obstáculos para a aprovação da DRU, desde que votemos prioritariamente a regulamentação da Emenda 29. Votamos a regulamentação da Emenda 29 e o governo terá o cheque em branco de R$ 62 bilhões. Porque, senador Mozarido, não é outra coisa. É um cheque em branco que se justificava. Obrigado. Obrigado.